Opa galera, aqui é o Ana Play, hoje vou ensinar pra vocês como é que eu fiz um avião desse daqui Eu me inspirei nessa imagem, tá? E tentei fazer uma, não cópia, mas um modelo bem bacana no Mini World Então não se esqueça, galera, de sempre estar apoiando, deixando aquele like, dando um dash Coloca nos comentários o que mais vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal, tá? Que é muito, mas muito importante o apoio de vocês, gente Então, bora ver esse avião Se vocês não viram os vídeos anteriores que eu fiz aquele jato, fiz um monte de coisa aqui Dá uma conferida nos cards, que é muito importante Ou vai na home do meu canal, que tem uma playlist com todos os tutoriais Se vocês tiverem alguma dúvida, clica lá pra vocês verem, tá bom? Eu fiz um aviãozinho, né, como eu falei pra vocês Inspirado naquela imagem que eu mostrei pra vocês Ficou muito legal, ele voa tranquilo Dá pra virar, dá pra fazer tudo com ele, tá? Eu fui tentando, já que eu aprendi muita coisa ali nos outros Então, a partir disso, eu consegui fazer esse aviãozinho Eu tinha feito até o avião um pouco maior E vi que maior não é legal E ele ficou muito pesado Aqui tá pesando 4.525 Tá excelente Foi o ponto certo Eu usei dois rotores aqui E também coloquei um rotor aqui na frente Pra ser a hélice E como é que eu fiz essa partezinha aí? Eu usei justamente Esses dois itens aqui, né O bloco de asa eu coloquei aqui Porque isso aqui ajuda demais a empinar o avião pra cima Quando eu não coloco isso aqui, não fica bom Fica difícil Já mostrei pra vocês naquele outro avião Que realmente precisou disso E aqui eu continuei colocando Que ajuda demais E essa hélice ajuda o avião a estabilizar um pouco mais E aí vocês vão ver depois quando eu for testar Como é que eu fiz essa hélice? Primeiramente eu coloquei assim, ó Coloquei primeiro o rotor Depois coloquei esse daqui virado pra cima, né? Coloquei ele virado pra cima, tá vendo lá? Virado pra cima E mais um virado pra cima Depois eu vim aqui embaixo Quebrei aqui E coloquei o outro pra baixo Depois eu coloquei esse daqui virado pra cá Tá, galera? A gente tem que ficar desse jeito E esse daqui eu tive que virar pra cá Pera aí Eu mexi no coisa errada Isso, pra ficar nivelado dessa forma aqui, ó Como se fosse um triângulo Se eu tivesse feito aqui Ele não iria ficar da forma certa, tá vendo? Tá um bracinho pra um lado O outro tá pro outro lado Então tem que ser O seu corpo tem que ficar pra cá Pra, enfim, colocar aqui, tá bom? Então foi assim que eu fiz O restante eu fui colocando três blocos Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove blocos de comprimento E três de largura Eu coloquei tudo O bloco de argila Esse bloco de areia vermelho aqui embaixo Depois eu coloquei esse branco Pra ficar com uma cor bonita Pra ficar parecido também com o modelo que eu me inspirei E também porque fica lindo, né? O design fica bem mais bonito Além disso, eu coloquei as rodas aqui Coloquei esse bloco pra cá Mas esse outro, eu coloquei a roda de força Mais uma outra roda de força aqui Eu só acho que aqui Eu poderia colocar uma outra roda Porque assim, galera Infelizmente, eu não consigo girar direito Mas como a gente vai girar no ar Não precisa tanto ter uma mobilidade melhor aqui Mas é importante também Caso a gente pouse A gente quer virar o avião Precisa movimentar essa roda Então pra ficar bacana Talvez seria legal se vocês colocarem Tipo assim, ó Eu não vou fazer Porque eu não testei Então eu não sei se vai dar certo Mas colocar duas rodas Assim, tá galera? Eu acho que dessa forma Vai ser melhor Tá bom? Depois a gente testa No finalzinho Pra ver se vai funcionar Porque aqui Eu vou deixar do jeito que tá Porque deu muito certo Eu peguei esse bloco aqui, ó De asa E fui colocando Daqui pra cá, ó Fui colocando Eu coloquei três, três Foram um, dois, três, quatro, cinco, seis blocos E depois eu coloquei essa asa Virado pra cá, tá? Essa parte aqui da empenagem Isso aqui é muito importante também Pra fazer o avião virar melhor E também pra ter um equilíbrio melhor No avião Então isso aqui é muito importante Vocês colocarem igual E aqui da mesma forma Eu vim pra cá Coloquei aqui Beleza E deixei também O rotor no meio Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então literalmente No meio Eu coloquei Eu tentei colocar na frente Não foi legal Então aqui foi o melhor local Pra deixar a asa Se vocês quiserem Vocês podem modificar também o avião Quem sabe vocês criem Uma versão melhorada dessa minha E aqui também eu coloquei A asa dessa forma aqui, ó Eu tive que fazer dessa forma assim Mais pra cima Mais um Aqui Eu fiz daquele jeito assim E esse outro aqui Eu coloquei pra cá Dessa forma assim, ó Eu fui colocando Assim fica bacana E esse outro lado Como sempre Eu tenho que Colocar assim, galera, ó Eu venho pra cá Desse lado Meu corpo tem que ficar desse lado Pra dar certo aqui Se vocês fizerem assim Vai ficar errado Vocês estão vendo? Fica errado Eu coloquei o propulsor Nave espacial Um, dois, três, quatro E também Um aqui embaixo Foram cinco propulsores Aquele ali é muito importante também Pra ajudar o avião Ficar mais estável Mais equilibrado E por fim Eu fui fazendo os acabamentos aqui Pra ficar mais bonitinho Coloquei janela aqui Desse jeito Eita Deixei lã aqui Sem querer, hein, galera Deixei lã Vou tirar essa lã, hein Ó Tirando a lã Beleza Eu coloquei um outro banco ali Vocês podem colocar mais de um Eu só coloquei um O motor Eu coloquei ali Eu usei esse motor aqui, galera Basta vocês colocarem Esse motor perpétuo Que não precisa colocar Nenhum outro motor, tá Isso aí é só pro criativo Se você tiver no sobrevivência Você precisa colocar tanque de gás Quanto mais Mais tempo Você vai ficar no ar Tá E eu coloquei isso aqui Porque eu estou No criativo Como é que eu fiz também O sistema, né Eu linkei Esse daqui Eu linkei pra cá Nesse editor de sequência Linkei aqui também Nesse rotor Linkei esse daqui Pra esse rotor aqui Pra ele ficar girando Infinitamente Num looping De 180 graus, tá E esse outro aqui Eu coloquei Mais 30 graus E esse outro aqui Menos 30 graus E sempre a linha do tempo O mínimo possível, tá bom Então bora testar aqui O nosso avião Olha só que legal, galera Isso Ele não está empenando Pra nenhum lado Ele está realmente equilibrado Então vamos lá Primeiramente O que a gente tem que fazer Eu vou apertar aqui Espaço Ou Pra vocês que usam mobile Aperta no Motorzinho Do impulsor Acelera Vai até a metade E Aperta pra ir pra frente Que ele vai começar A voar Depois é só parar Voltar Beleza Tá voando Tá indo Não preciso fazer mais nada Basicamente isso Ele já chega num patamar E equilibra O que eu faço Eu diminuo mais a velocidade Pra ele ficar Planando Sem Ficar Embicando Porque se ele estiver Embicando assim Bota mais velocidade Bota mais Que ele vai subir E depois Você estabiliza Diminuindo A velocidade Tá Basta vocês Controlarem a velocidade Tá Controlando a velocidade Vocês colocam num ponto Bem bacana Pra vocês Deixar o avião Planando Desse jeito Olha só que massa Galera Ele fica planando E pra virar pro outro lado É só vocês apertarem Os botões Que eu falei Ó Vou virar pro lado direito Gira Gira Tem que ficar clicando Não fica Não deixa clicando Apesar que eu posso Deixar um pouquinho Mas é porque as vezes Ele buga Tá vendo Aqui deu certo Eu tô girando O avião Já tá indo Quando ele bugar Para Usa os dois De uma vez Pra ele equilibrar E deixa ele subir Um pouco Porque isso aí Ele meio que perde Um pouco do equilíbrio Quando a gente Coloca a asa Pra virar Tá Aí eu coloco a asa De novo Eu viro Tô virando Olha lá Tá vendo Agora ele não tá Com a ponta Equilibrada O que a gente faz Bota a velocidade Equilibra o seu avião Senão vai dar problema Aí ele vai cair Aí volta de novo Na posição de antes Isso Aperta Se vocês quiserem Deixar um patamar legal Mas não precisa agora Deixa ele empinar normalmente Agora é só a gente Apertar o número 2 Quando ele tiver equilibrado Aí eu aperto o número 2 Galera Beleza Eu coloquei a asa Do lado ali Pra ser o 2 Tá vendo Eu clico Eu vou clicando aos poucos Até eu ver que ele tá Mais equilibrado Pra virar Se ele não tiver equilibrado Pra virar Vai dar ruim Olha lá Tá vendo Ele já tá começando A embicar pra baixo Estabiliza o avião Ótimo Aperta as duas asas Importante isso Beleza Estabilizou o avião Ele vai começar a ir pra cima Ok Agora eu quero voltar ali Aperto o 2 Eu tô tentando voltar Para o spawn Vira 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 Volta ali Vira de novo Tem que fazer isso sempre Pra estabilizar um pouco A aeronave Né galera Ó Tá indo Tô virando Tô virando Aos pouquinhos Eu tô virando Avião mesmo Demora Virar Então é normal Aí Já tô chegando no ponto Que eu tô querendo Tá quase Tá quase Espera um pouquinho Que eu chego Mas eu tô sentindo Que o avião Tá caindo Então se o avião Tá caindo É melhor a gente Parar um pouquinho Deixa ele estabilizar O voo Sobe um pouco Ah Isso porque eu fiz Sem a hélice Né E o que acontece Quando eu coloco a hélice Ele estabiliza um pouquinho mais Tá vendo Ó Vamos lá Eu viro pra cá Viro Bem que Com a hélice Não foi tão legal Assim não Em Tava ficando legal Que eu tava testando Só com a hélice Vamos ver Ó Não Tá indo bem Tá indo tranquilo Tá igual antes Beleza Cheguei no ponto Onde eu queria Agora É só eu botar Mais velocidade E eu quero chegar O mais rápido possível Ao ponto que eu Gostaria de chegar Não Coloque muita velocidade Muita Deixa eu ver se Ele perde o equilíbrio Não Até que aqui Não tá perdendo equilíbrio Tá tranquilo Ó O problema é esse Quando você coloca Muita velocidade Muita velocidade O mini-word Ele tem os Chunks, né Aí dá problema Tá galera Dá problema O que a gente faz Pra voltar Ao que era antes Bom Coloca velocidade E vira o avião Pro lado que você quer ir Eu quero ir pro outro lado Então eu vou empinar Pra ir pro outro lado Ó Tá indo bem tranquilo Tá vendo E aquela hélice Girando ali na frente Tá sendo bacana também Depois vocês podem testar Pra ver se realmente Ela dá uma diferença Muito grande Ou não Tá bom Uh galera Olha só O avião Tá voltando Pra casa Que coisa mais legal Gente Deu tudo muito Mas muito certo Agora é só esperar Até chegar No local Oi Então a gente vai Mexendo aqui Porque eu quero Virar um pouco Pra cá Ele tá Saindo um pouco Da posição Que eu estou vendo ali No ponto de spawn Vai virando E assim você controla O seu avião Esse aqui foi O melhor avião Que eu já fiz Tá É um avião simples Pequeno Não precisa daqueles itens Pra vocês desbloquearem Vocês podem fazer também Podem Mas não precisa Tá Então basta usar um rotorzinho Que todo mundo já tem E é só ir em frente Galera Olha lá Já estão vendo O palar doce lar Galera Aê Vamos lá aviãozinho Vamos virando E pra pousar Pra pousar A gente desacelera E pronto E pousa Beleza Basicamente assim Vocês vão apertando O botão R Pra pousar bonitinho Realmente é complicado Mas aí tem aquela parte Que eu falei pra vocês Tá aqui Eu quero virar No chão Eu não consigo virar Tá vendo Eu acho que a roda Fica um pouco pra cima Não sei E aí ela não funciona Muito bem E se colocar aquelas rodas O que acontece Será que dá certo Ou não Ó galera Já coloquei aqui O bloco pronto Coloquei as rodas Agora É só testar Se realmente Vai ser melhor Ou não Eu quero ver Se eu consigo Movimentar Né Ó Ó É Dá um pouco mais Galera Mais ou menos Não sei porque Aqui Não gira Tá vendo Tem uns problemas No girar Será que é porque Tá um pouco empinado Pra cima Eu acho que sim Galera Ele tá Pesando mais Pra cá E é por isso Que aqui Ele não tem Essa mobilidade Como deveria ter E isso influencia Na hora da gente voar Vamos ver Talvez sim Talvez não Tá Ó Aqui Até então Tá tranquilo Tá super tranquilo Galera Se ele micar Muito pra baixo Vai ser ruim É só controlar A velocidade Controlando a velocidade Ele fica planilando De buenas Então galera Eu espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever No canal Que é muito importante Pra acompanhar Os próximos vídeos Ative o sininho Pra não perder Nada do canal E se vocês quiserem Assistir outros vídeos Vai estar aparecendo Aí agora Pra vocês Nos vemos na próxima Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau